Vamos iniciar falando do Tricolor, o Paraná Clube volta a campo. A parada é difícil, amanhã pela manhã, contra o Sambento, equipe que está na zona do rebaixamento. Informações do Paraná, hoje com ele, professor Silas de Graff, falando do Tricolor. Alô, amigos ligados no Placar Transamérica, um grande abraço. Estamos chegando com as informações do Tricolor da Vila Capanema. Precisando de reabilitação, o Paraná já seguiu nesta quinta-feira para Sorocaba, onde, no sábado, enfrenta o Sambento, às 11h, no estádio Walter Ribeiro. Durante essa semana, o técnico Matheus Costa testou diversas estratégias para corrigir as deficiências que a equipe vem apresentando, especificamente nessas últimas quatro rodadas, em que acumulou três derrotas e apenas um empate. E o pior, não conseguindo fazer um gol sequer. Pelo que foi observado, a ideia é montar um meio de campo de mais compactação, diminuindo os espaços e tentando criar mais para abastecer o ataque. Com base nisso, o técnico contava com o retorno de Itaqui. Porém, o atleta sentiu dores musculares e não seguiu com a delegação. Com isso, abre espaço para a entrada de Luan, povoando o meio de campo com Luiz Otávio e Fernando Neto. Se for mantida essa formação no meio, o João Pedro voltará a jogar lá pela direita, compondo ataque com o Gêneson, centralizado, e a volta do Bruno Rodrigues pela esquerda. No sistema defensivo, teremos o retorno do Eder Ciola, na direita, que cumpriu suspensão, Bauriman e Rodolfo fazendo a dupla de zaga, e na esquerda, no lugar de Guilherme Santos, que cumpre suspensão automática nessa partida, a opção ao natural seria a entrada do Juninho. Porém, o técnico Matheus Costa não descarta a utilização do Fernando Timbó, reforçando assim o sistema defensivo e ganhando também mais um jogador de estatura para as bolas aéreas. Mas, enfim, a confirmação oficial somente será conhecida na véspera da partida, nesse sábado. O Paraná ocupa a nona colocação com 23 pontos e o objetivo é buscar mais uma vitória fora de casa, se mantendo ali coladinho no G4. Lembrando que as duas equipes se enfrentaram apenas uma vez, pela Copa do Brasil no ano de 2017, com empate em 1x1. Para esse jogo também, a CBF já definiu a arbitragem, que será composta por Marielson Alves Silva, auxiliado por Eli Carlos Franco de Oliveira e Jusimar dos Santos Dias. É trio que vem lá da Bahia. Enfim, são essas as informações do Tricolor. Retorno com vocês aí nos estúdios do Placar Transamérica. Antes da participação dos nossos comentaristas analisando as informações do Tricolor, vamos saber da equipe adversária. O São Bento de volta de retorno conosco. Matheus Vieira tem as informações da equipe paulista. Vem comigo, Matheus. Buscando sair da zona do rebaixamento da Série B, onde no momento ocupa a 19ª colocação com 13 pontos, a equipe do São Bento tem só um objetivo para a partida de amanhã, os três pontos contra o Paranaclube. O time paulista não vence a dez partidas e precisa dar uma resposta no campeonato. Ainda sem definição dos titulares para o confronto, o clube paulista se prepara para o jogo, que pode reconquistar a confiança da equipe e dos seus torcedores. A curiosidade é de que o lateral esquerdo Mansur reencontrará seu ex-clube pela primeira vez, tendo a possibilidade da chamada lei do ex no jogo. Sendo uma das apostas do São Bento para vencer o time paranaense, Mansur jogou na temporada de 2018 no Tricolor e se diz satisfeito naquela época. Elogia os ex-companheiros e finaliza dizendo que pode dar informações para sua equipe de como se comportar com seus adversários de amanhã. A partida entre São Bento e Paranaclube será válida pela 16ª rodada da Série B e ocorrerá amanhã, às 11 horas da manhã, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Retorno com vocês, os estúdios do Placar Transamérica. Perfeito! Agradecendo ao Matheus Vieira com informações do adversário do Tricolor, o São Bento, Eliandro Santana Luan Soares. Começo agora com o Eliandro. Terceira partida que o Paraná encontra um adversário desesperado, né? Foi o América, vitória agora o São Bento. Tem que ganhar, tem que ganhar, moçada. Será que o Fernando Timbó é a melhor chance, melhor... Opção? Opção? Não. O Edriciola já não é lá muito de apoio. Aí vai colocar outro que não é de apoio. Acho que não é por aí. Tem que colocar o Juninho na lateral esquerda. Se possível, o Itaqui também é dúvida, né? Coloca ali o Luiz Otávio e o Fernando Neto na dupla de marcação e libera o João Pedro. Acho que essa é a dica. E principalmente, né, Bruno Rodrigues e Gêneson voltando ao ataque. Isso sim é uma notícia boa para a torcida paranista. É obrigação a vencer. Eu gostei da formação, hein? Vamos botar as barbas de molho aí, porque de repente, se não der certo como jornalista, pode treinar o time. Viu? É isso aí. Não, falando que isso é boa opção... Uma boa. Diga lá, Luan, você que tiver a confiança. Na minha opinião, o Fernando Timbó não serve para ser lateral esquerdo. Ele é zagueiro. Então, o Juninho é lateral esquerdo. Fernando Neto, para deixar o Luan, ele só marca. Então, tem dois jogadores que marcam. Luiz Otávio e o Luan deixam o meio de campo do Paraná pesado. E aí você tem que ter o Luiz Otávio, Fernando Neto, João Pedro, como falou o Leandro. Bruno Rodrigues, o Gêneson. Deve jogar aí também o João Pedro. O jogador tem que aparecer um pouco mais na equipe do Paraná Clube. O Paraná precisa vencer. O jogo é difícil, porque o Paraná Clube, pelo que o Paraná está jogando, é um jogo difícil. Porque o São Bento é uma equipe muito fraca. Ou pelo que o Paraná não está jogando. Não está jogando. Para mim, o São Bento é a equipe que vai cair nessa Série B. É a equipe mais fraca da competição. Então, o Paraná Clube tem que se impor, até porque tem dois jogos em casa depois. Tem que fazer os seis pontos em casa. Se você vence o São Bento, você cola no G4 novamente. Porque está rodado. O Bragantino venceu. O Curitiba venceu. O Atlético Goianiense venceu. E ontem a Ponte Preta venceu também, jogando fora de casa. Quer dizer, os quatro da frente estão vencendo. E se você não começar a vencer, você vai ficar um pouco mais para trás. Destaques do Paraná aqui no placar Transamérica.